E aí Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos Grande bola É a busca mais um episódio Mais um episódio e o episódio vai ser ótimo 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 muito ótimo, mesmo porque esse filha de uma lazarenta furou umas 14 vezes, mas hoje ele veio eu tô louco, o maior rabinho parabéns, tem uma que eu contei até no bagulho do Vilela, que eu vou contar aqui não sei se vocês viram essa daí, não, não vi que foi uma que, porra eu saí, tava solteiro, né saí com uma menininha, não sei o que pá, só que aí, cara eu dei uma acelerada na bebida queimou a largada muito uísque com energético, né e a gente foi pra um hotelzinho e começou a me dar dor de barriga, grande deu muita dor de barriga, assim, uma hora eu falei caralho, o bagulho tá tá brabo, tá ruim, né, mano vou ter que cagar, né só que aí eu olhei o banheiro né, era aquele hotel pequeno né, não tinha grana pra pegar motel caro e tal, não sei o que, era um hotel pequeno, e a porta era meio vazada, sabe meio mosaico e era na frente da cama a mina esperando assim de calcinha, né toda delícia, né vai lá, né vai lá é a pior é a pior que bate na água faz aquele puta barulho lembra do escape manjão falei, mano e aí que abisão tá aqui, pariu deixa ele acabar por favor aí a porta vazada não, a porta vazada aí eu dei uma sentada assim, né olhei a mina só olhando assim, né não tava nem fingindo tá olhando outra coisa aí eu sentei e falei impossível, né já abri a porta pensei, né vou cagar no banho deve sair líquida ela não vai ver, né ela não vai ver, porra falei pra ela, ó vou tomar um banho como que o cara pensa me cagar no banho porque deve sair líquida é, não bosta de Red Bull é líquida é líquida é líquida é líquida aí você tem razão eu fui lá, mano eu liguei o chuveiro a hora que eu fui cagar meu, eu juro pra você eu caguei um homem o bagulho foi desse tamanho assim, um monte assim uma dora eu falei cara o bagulho alto eu falei mano vai ter que no banho no banho aí eu falei e agora, né como é que vai descer aí eu fui jogar pro ralo eu pisava o bagulho vazava entre os dedos você falou que era pra contar não queria ter contado aí eu falei mano não vai descer, né aí tinha uma janelinha eu falei eu vou jogar pela janela peguei com a mão já mandei o Oscar pela janela eu juro eu posso jurar que eu vi um eu acho que eu acertei alguém, cara eu apaguei a luz você tá tomando banho no escuro não, nada apaguei a luz tomei o banho já pode acabar agora o programa e voltei pra guerra aí você voltou pra guerra voltei, mano eu fazia muita merda eu fazia muita merda eu fazia muita merda a do Rio é muito boa eu era muito idiota eu tinha uma tática lembra a do Rio agora deixa eu respirar calma não, a do Rio a do Rio, por favor eu perdi o controle precisa dar nomes precisa dar nomes só conta a do Rio por favor namorava uma uma menina essa é a melhor eu namorava a do Rio é a melhor essa do cocô que você pisava não era namorada vai vendo a do Rio essa é namorada namorava uma moça que, pô era muito chique e aí a família me levou no porcão porcão demais muito chique é até uma pessoa é uma pessoa do mainstream não posso falar não, não vou falar não, não vou falar mas é uma pessoa a filha de uma pessoa do mainstream o porcão é chique pra caralho porcão, porra aí me levaram na churrascaria tal, não sei o que não sei como contar essa história, mano e aí, enfim me deu uma dor de barriga eu fiz na rádio eu vou resumir carioca, é meio foda essa história você tem uns puta caganeira, Rabinho porra, caguei na cama no meio do ato só que eu não percebi calma aí como você não percebeu não percebi eu percebi depois assim, a hora que a mina levantou eu levantei também eu falei eita aí eu já enrolei assim o cobertor aí eu virei pra mina falei, ó dá pra sua mãe lavar ela falou o que? eu falei, não me dá é na casa da menina? não, eu tinha um apartamento que eu ficava ah tá, falei, porra aí eu entrei no chuveiro com o cobertor a pessoa falou assim você comeu chocolate? ah! não sei comer fundi, né você comeu chocolate, amor? então não sei hoje em dia eu tô mais controlado você não tem uma dor de barriga? deixa eu mandar um pause no episódio pra dar uma deixa eu dar um eu casei eu nunca vi pulmão eu tive dor de barriga fez dor de barriga direto, Rabir não, essa foi foda, cara eu sofria com esse bagulho agora eu casei eu costurei o rabo não, essa foia